Blanco Músico Proque Dance 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 Baby, sit down Attention, 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 please Tudo que eu tenho pra dizer, meu bebê, porque eu estou afim Não deixe as pessoas falarem mal e de ti nem quer de mim Você sabe mais que ninguém louva, que eu amo a Queen Quando eu ando amada, me não amada, me não amada Quando eu ando amada, me não amada, me não amada Quando eu ando amada, me amada You my loving, loving Baby, so for death, please, I'm sorry Não se love igual a loving Proque Dance Proque Dance But with love and shorty You and my shorty, shorty Baby girl you am a loving, loving You my loving, loving Hey, shorty You and my shorty, shorty Baby girl you am a loving, loving You my loving, loving Hey, 너 Manヒим Se sabe de tu a cama Me ocorre só um te chamar Mãe Me entenda, venha de minha pequena 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 You are my loving, loving Baby, so forget, please, I'm sorry Not see love it while I love it Pro forever give I love it Sure it, you are my sure and sure Baby girl, you are my loving, loving You are my loving, loving Sure it, yeah You are my sure and sure Baby girl, you are my loving, loving You are my loving, loving Música 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 Música